Samba, feijoada e muita animação não tem como essa mistura dar errado. Essa é a proposta do projeto Cultural Ribeira Boêmia. A repórter Júlia está com os meninos lá do Ribeira Boêmia, que daqui a pouquinho vão dar uma palhinha pra gente. Júlia, é com você. Boa noite, Edinaldo. É isso aí, viu? Dessa vez o Solar Bela Vista, centro histórico de Natal, é que vai ser palco dessa feijoada, dessa música boa. E pra falar um pouco mais dessa edição do Ribeira Boêmia, eu tô aqui com o Leonardo Galvão, que é produtor do Ribeira Boêmia. Leonardo, boa noite pra você. Muito obrigada por atender o nosso convite de entrevista. Quais serão as atrações para essa edição? Boa noite, prazer meu. Bem, vai ser uma feijoada no Solar Bela Vista, a partir das 12 horas, com convidados mais do que especiais, fazendo algumas homenagens. Por exemplo, Doutora Cardoso vai cantar a Beto Carvalho, Elie Medeiros vai cantar a Palio da Viola, Valéria Oliveira vai cantar o repertório dela, Suelto Soros e Jorge Benjó, e Rafael Barros vai cantar a Zeca Pagodinho. E ainda vamos ter a participação de Alane Freitas, que participou do The Voice Kids esse ano. E muitos artistas, mas além da música, tem também feijoada, né? Tem, tem. Tem a combinação perfeita de música, feijoada, cachaça, cerveja, e um pôr do sol belíssimo, que a gente vai poder contemplar no Solar Bela Vista do Ripotengi, que é um dos cantos mais belos aqui do Natal. Já são várias edições de Ribeira Boêmia, inclusive teve a estreia no Carnaval, né? Você acha que o evento já está, de fato, bem consolidado? Como é que tem sido a adesão das pessoas? O evento está consolidado, ele acontece já há alguns anos, né? A nossa proposta agora também é transformar, modificar, reinventar também o projeto, para que a gente também não caia numa armadilha de que está consolidado e por isso, ah, está muito bom, vamos nos acomodar. Pelo contrário, esse ano vai fazer algumas coisas bem bacanas, vai fazer um festival de samba durante dois dias aqui em Natal, com atrações nacionais, atrações regionais e atrações locais também. E existem apoios culturais para a manutenção do Ribeira Boêmia? Tem, partindo de um princípio da economia criativa, a gente utiliza também parceiros institucionais, empresas, instituições que apoiam o projeto de alguma forma, seja divulgação, seja evitando algum custo para a gente. Então, temos sim, graças a esses parceiros, a gente consegue ter a manutenção do projeto. Para os produtores e organizadores do evento, como é trazer o samba para os natalenses? A Natal é uma cidade que já meio que respira, em uma determinada proporção, o samba. Então, não é muito difícil trazer o samba para cá, ainda mais numa roupagem e numa proposta de trazer música boa, para as pessoas escutarem. Então, não é algo muito difícil, não. A gente só tem que divulgar um pouco mais, trazer um público maior, fazer com que os próprios sambistas, o próprio público, digamos, do samba também compareça um pouco mais. Mas as pessoas que gostam de boa música, têm sido assíduas e frequentam quase todo mês o projeto. Então, agora o convite para o público, vou pedir para você fazer. Vamos lá, meu dia, sou lá pela Vista, cidade alta, vizinho Senac do centro. Muita música boa, a partir das 12 horas. R$ 20,00 o ingresso, baratinho. O bar, cita cartão, para quem também estiver um pouquinho apertado financeiramente, tem condições também de colocar no cartão. E curtir muita música boa com a gente. Isso aí, muito obrigada, Leonardo. Então, no cartão, no dinheiro, sou lá pela Vista. No sábado, a partir do meio-dia, o ingresso da entrada custa R$ 20,00, mais R$ 12,00. Para a feijoada, Dinaldo, boa noite, é com você. E lembrando que daqui a pouco a gente volta, porque o Jornal de hoje encerra com música. Tchau, tchau.